Introdução O que você está prestes a conhecer neste e-book é um material que vale ouro para qualquer homem que deseja aumentar suas chances de conquistar cada vez mais mulheres. Eu não desenvolvi este e-book com a ideia inicial de lucrar em cima dele, e sim de ajudar alguns poucos amigos que sempre me pediram ajuda para conquistar algumas mulheres aqui da minha cidade. Espero que, assim como eu os ajudei, este guia sobre gatilhos mentais te sirva para que você desenvolva suas habilidades de persuasão de forma cada vez mais rápida. Acredite quando eu digo que tudo o que você precisa já está dentro de você, basta você saber como utilizar isto na hora certa, da forma certa. Você já percebeu que existem pessoas que possuem, de forma muito natural, uma capacidade de convencimento fora do comum? Saiba que isto muitas vezes não é uma característica nascida com a pessoa, e sim uma habilidade desenvolvida por ela ao longo de algum período de tempo. Existem diversas técnicas de persuasão que devem ser aplicadas na comunicação com o objetivo de facilitar para a outra pessoa um processo de escolha e decisão. Uma dessas técnicas de persuasão é a correta utilização de gatilhos cerebrais que estão atrelados à emoção de quem os recebe. Porém, antes de entrar em detalhes, quero te explicar de forma breve como o cérebro humano funciona. Basicamente, podemos falar de duas áreas de extrema importância, o neocórtex e o nosso sistema límbico. O neocórtex é a parte fundamental que interpreta a linguagem, informações, dados e lógica. Sendo que o mesmo não é responsável pelas decisões. Você possivelmente deve estar se perguntando, beleza, mas então o que nos leva a tomar uma decisão? A resposta para a sua pergunta é, o sistema límbico. Ele é o responsável pelas suas emoções e pelo seu instinto de sobrevivência. Não é à toa que boa parte das decisões que tomamos parecem ser realizadas de forma automática. Imagine como seria se você tivesse que parar para decidir cada ação do seu corpo. Possivelmente você não sairia do lugar por um bom tempo. É justamente aí que entram os gatilhos emocionais. Basicamente, eles se conectam a essa tomada de decisões automática e tentam induzir no cérebro da pessoa de interesse uma tomada de decisão favorável a você. Tais gatilhos irão causar duas coisas na pessoa de seu interesse, retenção da atenção e a tomada de atitude para uma ação imediata, que pode ou não ser involuntária. Obviamente existem uma série de gatilhos emocionais que poderíamos utilizar no desenvolvimento de uma persuasão, porém eu dediquei este e-book apenas aos que realmente são essenciais para que você conquiste algumas mulheres. E quando eu digo, essenciais, entenda que são os que já funcionaram muito bem para mim na prática. O que podemos entender por persuasão e R.A. Persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. As técnicas de persuasão, assim como a hipnose, podem ser usadas para dois fins, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Quem domina a arte da persuasão pode transformar a própria vida e a vida de outras pessoas de forma positiva ou negativa, pois a técnica auxilia na venda de uma ideia ou em uma tomada de decisão. Levando as pessoas a dizerem sim para o que queremos, é possível que você consiga comover até mesmo uma massa de pessoas. Existem dois pilares da persuasão. São eles, confiança e empatia. Quanto maior a nossa habilidade em persuadir, maior é o grau de confiança dado a nós. Nós tendemos a confiar em pessoas que se pareçam conosco, não apenas fisicamente, mas sim nos comportamentos. Podemos analisar grupos e amizades que sempre parecem estar buscando se parecer iguais em tudo, tanto nos lugares em que frequentam quanto no próprio estilo de roupas, até mesmo no modo de conversar. Para que tudo isso aconteça, temos que ter um bom raporte. Mas afinal, o que seria esse raporte? Muito utilizado na PNL-hipnose, essa palavra de origem francesa, se for traduzida para português quer dizer estabelecer empatia, conexão com a outra pessoa, entrar no mundo da outra pessoa. Lembre-se podemos estabelecer raporte pessoalmente, por telefone ou até mesmo em redes sociais. Se você souber utilizar de forma correta, você cria confiança de maneira instantânea. A base fundamental do raporte é o espelhamento, ou seja, primeiro você vai seguir para depois conduzir. É como uma dança. Primeiro você acompanha o seu par no ritmo da música e logo depois ele que te acompanhará aos poucos. Como devemos fazer R.A. P.P.O.T. Sorrir. Considerado a chave universal do raporte, o sorriso é Capaz de desarmar qualquer pessoa e fazer com que grandes dificuldades pareçam fáceis de resolver, seja em uma conversa ao vivo, por Skype ou até mesmo por telefone, conseguimos perceber quando a pessoa está sorrindo, mesmo que ela esteja lá do outro lado. Não dói, é gratuito e pode trazer resultados inimagináveis. Já diria Dálica Energy, o papa das relações humanas. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. E quem somos nós para discordar? Parece irrelevante, mas chamar alguém pelo nome, especialmente quem não vemos com muita frequência, faz toda a diferença. Ser otimista Tem coisa melhor do que conviver com pessoas positivas, daquele tipo que não pensa em problemas, mas em soluções, que contagiam por onde passam, pois são leves e espalham boas energias. Pessoas otimistas transmitem confiança, sensação de poder e nos fazem querer ficar perto delas. E você, como vai? Será que não anda reclamando à toa por aí? Ter paciência Quem curte a trilogia de Guerra nas Estrelas deve lembrar. Dê uma das frases mais delas. Paciência você deve ter, meu jovem padawan. Seja para lidar com as diferenças, alcançar os resultados desejados, entender o timing de outras pessoas, esperar o trânsito caótico ou até mesmo o efeito dos treinos e da dieta. Em qualquer situação dessas, precisamos ser tolerantes, trabalharmos a ansiedade e sabemos ouvir, pois quando alguém fala é porque quer ser escutado. Buscar conexões Para convivermos bem em família, no trabalho, com amigos e na vida amorosa, é preciso compreender o universo de cada um. Por mais que, às vezes, pareça que você não tem nada em comum com a outra pessoa, tente encontrar qualquer informação que os conecte. Região do país, estado, cidade, time de futebol, política, religião, filmes, bandas, programas de TV, preferências culinárias. Aqui vale tudo! Em tempos de internet, olha os talking por aí, é muito improvável que você não encontre no LinkedIn, Facebook, Twitter ou Instagram algum dado que possa servir de elo entre vocês. Além dessas dicas simples, mas super efetivas, também. Há algumas técnicas consagradas no âmbito profissional quando o assunto é rapote, rapote. Entre elas, uma das mais famosas e utilizadas é a do espelhamento, bastante conhecida na área de vendas. Se estou atendendo ou tentando vender algo para um possível cliente, posso replicar sua postura, gestos, expressões faciais, respiração, tom de voz ou outros fatores que facilitem a criação de empatia. É simples. Se estou lidando com alguém que é mais introvertido, calmo, quase não gesticulo e falo em um tom baixo, não faz sentido nenhum eu me exceder nos movimentos com braços, na intensidade da voz ou até mesmo com uma respiração ofegante nervosa. É preciso perceber também quando você não tem intimidade suficiente, ou a pessoa não é tão receptiva, para fazer piadas ou outro tipo de brincadeiras. No entanto, se percebo que outra pessoa é mais extrovertida, está sempre rindo e se mostra aberta, posso me sentir mais confortável para agir de uma maneira totalmente diferente da primeira situação. Quando estamos em um nível alto de raporte, é possível que a pessoa comece a te espelhar. Nesse momento, ela passa a aceitar melhor ideias, sugestões, negociações, seduções. Mas e se eu estiver me relacionando com alguém pela internet, por exemplo? Por exemplo. Será que dá para aplicar a técnica do espelhamento ainda assim? Claro que dá. Você pode prestar atenção no jeito que a outra pessoa escreve, se a linguagem é mais formal ou descontraída. Depois disso, é possível espelhar algumas palavras. Se você perceber que está em um universo amigável, outra sugestão é começar a utilizar emoticons na comunicação. Por exemplo, se o assunto for alegre, engraçado, empolgante ou que mereça uma comemoração, pode abusadas, carinhas felizes, chorando de rir motivacionais. Parece simples, mas isso também ajuda a aumentar o nível de empatia entre vocês. Todas essas dicas e técnicas de raporte proporcionam um clima de harmonia, confiança e reciprocidade. A mensagem que estará enviando ao inconsciente da outra pessoa é a de que vocês são parecidos. Ao demonstrar isso para alguém, seja online ou ao vivo e a cores, as chances de obter êxito em qualquer comunicação são 100% maiores. Agora que você já entende o que é e como deve ser feito o raporte, está na hora de você saber quais gatilhos mentais poderá utilizar para facilitar sua vida. Lembre-se que inseri aqui apenas os que funcionam muito para mim, e que eu tenho certeza que funcionarão para você também. Gatilhos emocionais invencíveis. Escassez. Se agirmos de forma confiante e decidida em um grupo, tornaremos uma pessoa diferenciada, o macho alfa daquele grupo. Quando a mulher percebe que você é o macho alfa tendência, ela se qualificar para você. Isso acontece pelo fato dela ter medo de perdê-lo. Grandes liquidações como a Black Friday são um exemplo. Tendemos a fechar compra mais rápido para evitar perder o produto com desconto. É bem comum ouvirmos pessoas dizerem que quando se pede algo é que passamos a dar o devido valor. Realmente as pessoas costumam dar mais valor àquilo que é escasso. Isto porque o inconsciente coletivo costuma associar que, quanto mais difícil for conseguir determinado objeto de desejo, mais raro e valioso ele é. Muitos homens não sabem utilizar esse gatilho de maneira eficiente. Eles costumam ficar em horas conversando com uma mulher e pensar que estão arrasando, quando não é bem assim. Ao invés de ficar em horas trocando mensagens de texto com uma mulher esperando o assunto morrer, crie o hábito de parar enquanto a conversa ainda está boa. Dê uma desculpa, diga que tem outro compromisso e pode ter certeza de que o desejo dela por você vai aumentar. Dicas Sugiro que mantenha cautela ao usar escassez. Se o seu alvo perceber que você sempre usa este artifício apenas para chamar atenção, o efeito pode ser justamente oposto. Aprovação social Chegamos a um dos principais gatilhos emocionais que Falaremos nesse e-book A sociedade é baseada em aceitações. Nós costumamos aprovar as mesmas ações que são executadas pela maioria em um mesmo contexto social, ou seja, quando não conhecemos algo preferimos optar pelo que a maioria procura. Nessa hora que o macho alfa toma conta da situação, ele impõe o seu desejo e algumas pessoas, como são persuadidas por ele, tendem a segui-lo. Um exemplo clássico, quando vemos duas baladas, uma repleta de pessoas e outra com pouquíssimas pessoas. É quase certo que iremos para a que está lotada, pois a situação indica que o local é extremamente aprovado socialmente. O mesmo acontecerá com você. Utilize este mesmo pensamento na sedução, elas irão pensar, se aquele cara consegue interagir com tantas pessoas ele deve ser realmente interessante. Autoridade Esse gatilho é ainda mais eficaz se você for visto interagindo com outras mulheres. Autoridade Nós costumamos levar mais a sério as opiniões das pessoas que são autoridades de um ramo. Os comerciais costumam utilizar esta técnica com frequência jogando nomes de famosos, ou então associando o produto a dentistas, médicos ou nutricionistas. Pessoalmente, damos muito mais atenção àqueles que são autoridades em algum tipo de assunto ao invés daqueles que não possuem experiência nenhuma. Neste caso, o que você vai fazer para se posicionar como autoridade é trabalhar para ter o controle da conversa, mostre argumentos e fatos que comprovam o que você fala. Na verdade, o fato de você já ser um cara seguro e confiante já é muito para que você se posicione como uma autoridade. Digo por experiência própria, mesmo que você tenha o conhecimento verídico para transmitir informações não significa que as pessoas lhe darão ouvidos se você não transmitir confiança ao falar com elas. Afeição O gatilho de afeição está relacionado em como os seres humanos precisam, e muito, de aceitação e elogios. Incorporar isso na hora de tentar persuadir alguém pode fazer uma grande diferença. Por isso, é bom que você sempre busque encontrar pontos positivos na pessoa para elogiar, do que inventar motivos para tal. Assim, para oferecer elogios sinceros, é sempre melhor cumprimentar alguém por algo pequeno e verdadeiro do que tentar fazer isso de modo desonesto por um motivo grandioso. Antes de ir abordar uma mulher, repare como ela está vestida. Brinque com ela, fala com ela que a vibe dela está ótima para aquela ocasião. Se gostamos do jeito de uma pessoa, somos mais propensos a sermos influenciados por ela. O gosto se baseia em compartilhar algo similar com as pessoas que gosta, e também se baseia em algo tão superficial quanto a aparência física de uma pessoa. Por mais que precisemos de elogios, os falsos são fáceis de identificar, e, ao invés de ajudarem na persuasão, acabam prejudicando tudo. Temos que criar o hábito de elogiar de forma natural, nada de bajulação, vai inflar o ego da mulher e criar uma barreira entre você e ela. A afeição tem quatro pilares. Elogios. Você cria uma relação forte com a pessoa elogiada, baseia-se no fato da mulher se sentir bem com o seu elogio. Cuidado para não exagerar nos elogios, pode causar repulsa por parte da mulher. Semelhança. Normalmente entramos no jogo das pessoas que gostamos e acabamos dizendo sim. Isso acontece pelo vínculo criado entre a sua linha de raciocínio com a dela. Convivência. Você ver a pessoa todos os dias, criando fatores positivos para influenciá-la. Atração. Pessoas que se vestem bem. Por exemplo, tem um poder maior de persuadir, mas isto jamais ficará acima de fatores como a gentileza e a inteligência. Carisma. O carisma independe de sucesso ou posição social. Pessoas com esta característica carregam consigo um brilho, uma luz, e atraem a simpatia e o interesse onde quer que estejam. No empreendedorismo, especialmente, o líder carismático é aquele capaz de criar e manter relacionamentos, influenciar e motivar equipes, convencer clientes e parceiros. Ele possui a habilidade de fazer com que os outros se sintam melhores, especiais. Ao contrário do que se pensa nós não nascemos carismáticos, está uma qualidade que pode ser desenvolvida, e alguns traços característicos revelam os portadores desse algo mais. Empatia. Os carismáticos detêm o talento de fazer com as pessoas se sintam únicas, pois focam olhos, ouvidos e alma nos outros, e não em si mesmos. Confiança. Acreditam em seus valores, habilidades e conhecimentos. Eles transmitem determinação e segurança. Compartilhamento. São comprometidos e inspiram as pessoas a lutarem por suas causas e objetivos. Convicção aliada à ação impacta em decisões e opiniões. Ouvir mais do que falar. Os carismáticos mantêm contato com os olhos, fazem perguntas, se interessam. Isso mostra que eles se importam com as pessoas, independente de seu nível social ou cultural. Elogios. Quem tem carisma enaltece o trabalho dos outros, dizem às pessoas o que elas fizeram bem. Humildade. Eles não têm receio de compartilhar seus defeitos e falhas. Frequentemente, os carismáticos riem de si mesmos, jamais dos outros. O efeito Ben Franklin. O efeito de Benjamin Franklin é um fenômeno em que o ato de fazer um favor a alguém, especialmente uma pessoa que você não gosta ou se sente neutro, faz com que você goste mais dela. O nome desse efeito vem de uma história na autobiografia de Benjamin Franklin, um renomado cientista e político, que descreve como ele lidou com a animosidade de um legislador rival. Especificamente, depois de ouvir que seu rival tinha um livro raro em sua biblioteca, Franklin escreveu ao seu rival perguntando se ele, Franklin, poderia pegar emprestado o livro por alguns dias. O rival atendeu e, uma semana depois, Franklin devolveu o livro, com uma carta expressando o quanto ele gostou. A próxima vez que os dois se encontraram, o rival de Franklin falou com ele com grande civilidade e demonstrou disposição de ajudá-lo em outros assuntos, levando os dois homens a se tornarem bons amigos. Franklin, consequentemente, referiu-se a esse efeito como um velho axioma, afirmando que aquele que uma vez lhe fez uma gentileza estará mais pronto para fazê-lhe outra, do que aquele que você mesmo tem obrigado. Utilize o efeito Ben Franklin na sedução. Como? Solicite um pequeno favor à mulher do seu interesse. Após a realização desse pedido, a pessoa passa a ter um sentimento bom por quem o pediu, mesmo em casos de inimizade. Isso acontece porque, a partir do momento em que a pessoa executou o favor, ela tem uma dissonância cognitiva. Isto é, percebe que é incompatível a relação entre seus sentimentos anteriores e a ação de ajudar a quem pediu o favor. Para ordenar ambas as cognições e resolver o conflito interno, a pessoa pode ter um sentimento e a pessoa passa a gostar da outra justamente para que pensamento e atitude estejam em acordo. O efeito de Benjamin Franklin é um fenômeno em que o ato de fazer um favor a alguém, especialmente uma pessoa que você não gosta ou se sente neutro, faz com que você goste mais dela. O nome desse efeito vem de uma história na autobiografia de Benjamin Franklin, um renomado cientista e político, que descreve como ele lidou com a animosidade de um legislador rival. Especificamente, depois de ouvir que seu rival tinha um livro raro em sua biblioteca, Franklin escreveu ao seu rival perguntando se ele, Franklin, poderia pegar emprestado o livro por alguns dias. O rival atendeu e, uma semana depois, Franklin devolveu o livro, com uma carta expressando o quanto ele gostou. A próxima vez que os dois se encontraram, o rival de Franklin falou com ele com grande civilidade e demonstrou disposição de ajudá-lo em outros assuntos, levando os dois homens a se tornarem bons amigos. Franklin, consequentemente, referiu-se a esse efeito como um velho oxioma, afirmando que aquele que uma vez lhe fez uma gentileza estará mais pronto para fazê-lhe outra, do que aquele que você mesmo tem obrigado. Utilize o efeito bem, Franklin, na sedução. Como? Solicite um pequeno favor, a mulher do seu interesse. Após a realização desse pedido, a pessoa passa a ter um sentimento bom por quem o pediu, mesmo em casos de inimizade. Isso acontece porque a partir do momento em que a pessoa executou o favor, ela tem uma dissonância cognitiva. Isto é, percebe que é incompatível a relação entre seus sentimentos anteriores e a ação de ajudar a quem pediu o favor. Para ordenar ambas as cognições e resolver o conflito interno, a pessoa passa a gostar da outra justamente para que pensamento e atitude estejam em acordo. Para que o efeito funcione, certifique-se de Pedir um favor simples e fácil de realizar às mulheres, assegure-se de que seu pedido foi atendido. Agradeça sinceramente pelo favor feito. Não retribua for esta dissonância, não se esclareça. Continue tratando as pessoas para quem pediu o favor de maneira amigável para reforçar o sentimento. Consideraões finais Espero que você, assim como milhares de homens que descobriram o poder da utilização dos gatilhos emocionais, possa desfrutar de novos relacionamentos ainda melhores do que os antigos. Os gatilhos mentais são armas poderosas que podem te levar a um novo patamar não somente nos relacionamentos, como também nos negócios e em diversas outras áreas da sua vida. Tenha em mente que à medida com que você praticá-los, mais espontâneo será e mais resultados expressivos aparecerão em sua vida. Não desista nas primeiras tentativas. As use para observar em que você acertou e em que errou. As pessoas mais persuasivas não treinaram menos de 150 vezes cada um destes gatilhos. Lembre-se disto quando pensar que algum deles não funciona. Eu mesmo levei alguns meses para ter 100% de domínio de alguns deles. As coisas levam mais tempo do que você imagina, mas depois de dominadas, funcionam de uma maneira excepcional. Desejo a você foco, perseverança e muita autoconfiança para que não desista. O mundo é nosso. Desafios do jogo do Direct. Qual o objetivo dos sete desafios? Criei uma série de desafios que tem como objetivos os três pilares abaixo. 1. Eliminar a fobia social por completo. 2. Se tornar completamente extrovertido. 3. Desenvolver uma autoestima blindada. Como tudo na sua vida, você sempre quer ser o melhor. Seja em um simples jogo de videogame, ou em uma competição de crossfit, ou até mesmo em alguma tarefa específica do seu trabalho. Todo e qualquer ser humano é a soma da influência de dois grandes fatores em sua vida, a hereditariedade e o ambiente em que ele se insere. As suas qualidades hereditárias são, em sua grande maioria, aspectos que você simplesmente não pode mudar. Porém, as qualidades que você adquiriu devido à sua interação com o ambiente em que está inserido podem sim ser alteradas. Obviamente, é certo que características que você desenvolveu aos 10 anos de idade serão extremamente mais difíceis de serem modificadas ou até mesmo apagadas quando comparamos com outros aspectos próprios que você desenvolveu nos últimos cinco anos. Mas isso não se torna algo impossível de ser feito. O que você irá fazer a partir daqui será muito simples. Intensificar e treinar suas características positivas e enfraquecer a ponto de eliminar totalmente as suas características limitantes. Se você praticar e buscar desenvolver os três pilares que te falei lá atrás, acabará se tornando uma pessoa completamente diferente. Uma versão 2.0 de si mesmo. Renovada. Confiante. Você será espontâneo, imprevisível. E se sentirá extremamente confortável e tranquilo em absolutamente qualquer situação. Basta você querer e ter a disciplina de levar estes exercícios com seriedade. Não pratique autossabotagem. Desafio 1. Seja rejeitado pelo menos 15 vezes. Nível de dificuldade. Fácil. Benefícios. Conforto social e fortalecimento. Observação. Ecológico. A grande sacada deste desafio é fazer você começar a ficar mais desapegado a resultados positivos e estimular seu desenvolvimento social, deixando de olhar para a negação como algo terrível e se acostumar a receber mais, nãos, do que o normal. Com isso, deixará de ficar afetado quando as coisas não derem certo e fortalecerá ainda mais seu mãe de 7 de macho alfa. Tenha em mente que foda, se se ela te der um não. Para realizar esse desafio, saia de preferência para alguma balada da sua cidade e seja o mais direto possível com as mulheres. Sem joguinhos ou enrolações. Lembre-se que o seu interesse é ser rejeitado. Só não seja mal educado ou vulgar. Faça tudo com respeito. Desafio 2. As faça dar em risadas. Nível de dificuldade, médio, para quem fez o primeiro desafio. Benefícios, fortalecimento. Observação, ecológico, conforto social, desenvolvimento de extroversão. A ideia deste desafio é te ensinar a não conversar simplesmente por conversar, e sim conversar com um objetivo claro em mente. A realização da interação através da provocação de risos vai te fazer perceber com mais facilidade como você está, na maioria gritante das vezes, no controle da situação. Isto te deixará mais confiante e confortável sempre que for conversar com alguém. Tente fazer ao menos duas mulheres rirem com você durante uma conversação todos os dias, por uma semana. Caso você não consiga em um dos dias, a contagem zero e você precisará fazer tudo novamente para partir para o próximo desafio. São 14 mulheres que precisam dar alguma risada com você em até 07 dias. Pratique e analise as melhores formas de fazer isso e ser um cara que o papo agrade e divirta. Desafio 3 Converse com uma desconhecida por 15 minutos, atente-se às regras. Nível de dificuldade, fácil. Benefícios, conforto social e desenvolvimento de extroversão. Converse com qualquer garota desconhecida por pelo menos 15 minutos. Mas lembre-se da seguinte regra, não pode ser embaladinhas. Desafio 4 Consiga o contato utilizando uma abordagem muito sincera, até demais. Nível de dificuldade, difícil. Benefícios, desenvolvimento de extroversão. Observações adicionais. Com a execução deste desafio, você irá aprender que o que realmente importa para você não parecer um completo, estranho taradão, não é somente a mensagem, mas a forma e abordagem que você utiliza para transmitir essa mensagem. A frase de abordagem em si é a parte mais dispensável da coisa toda, pois o que realmente importa é a forma como você realiza uma abordagem. Com este desafio concluído, você saberá que sua abordagem está afiada o suficiente para conversar sobre qualquer coisa com mulheres desconhecidas. Depois disso, passará a dar menos importância a frases decoradas e mais importância às técnicas comportamentais e de persuasão não falada. Pergunte a qualquer mulher a seguinte frase abaixo, extremamente indiscreta e sem vergonha, nos primeiros 60 segundos de conversa. Como eu digo para minha namorada para ela tirar o piercing da boca porque realmente me incomoda muito na hora do sexo. Lembre-se que você pode iniciar a conversa com algo totalmente diferente desta frase, mas você deverá criar intimidade e conforto o suficiente para perguntar a frase indiscreta nos primeiros 60 segundos. O desafio aqui é criar intimidade e conforto rapidamente. Você pode até modificar as palavras da frase para que ela se adapte à sua própria forma de falar, mas o sentido terá que se manter o mesmo. Exemplo, posso te pedir uma opinião feminina. Como eu digo de forma gentil para minha namorada que eu odeio quando ela usa o piercing na boca na hora do sexo? Como eu peço para ela tirar sem parecer chato demais? Em seguida, faça de tudo para continuar no controle da situação de forma positiva conseguir o contato dessa mulher, seja o WhatsApp ou simplesmente o Instagram. Lembre-se, a mulher deve ser desconhecida. Nada de fazer esta pergunta para amigas ou colegas com quem você já teve um mínimo contato. Portanto, tenha em mente que os locais e ideias para realizar esse desafio são bares, baladas e outros locais a conhecer novas pessoas. Utilize seu charme e seu bom humor para convencê-las de que você é um cara legal e que só está fazendo uma simples pergunta e não um completo estranho tarado. Prazo para a realização, uma semana. E apenas uma mulher é necessária. Desafio 5 Fale que quer transar com ela Nível de dificuldade Difícil Benefícios Desenvolvimento de extroversão e conforto social Simples Nos primeiros 15 minutos de interação, fale a seguinte pergunta, sem modificá-la Eu mal te conheço e já quero transar com você É normal isso. A regra do desafio é, a mulher precisa ser desconhecida e você não pode encobrir sua fala com tom de piada ou rindo muito. Isto demonstrará que você está com vergonha e fazendo uma brincadeira. Não é o que queremos. O objetivo não é conseguir uma trans após a frase, e sim conseguir o contato ou simplesmente uma ficada com a gata ali, no momento da interação. Assim como no desafio anterior, o objetivo aqui é você praticar o desenvolvimento rápido da intimidade e conforto social, ou seja, deverá se desenvolver diante da mulher em um espaço de tempo considerado curto para o que você considera necessário para que se crie intimidade a ponto de falar uma frase tão direta como essa. A faça sorrir, demonstre segurança, demonstre escassez se necessário, faça o que for preciso para que quando o momento da frase chegar, ela não fique assustada. Com a realização deste desafio, você provará que dominou o nível de extroversão necessário para falar simplesmente qualquer tipo de coisa como as mulheres que te interessarem. Se você conseguiu falar que gostaria de transar com ela nos primeiros 15 minutos de conversa e dominou a situação após isto numa boa a ponto de conseguir o contato dela, existe algo que você não possa fazer numa conversação com as mulheres? Claro que não. Você simplesmente se tornou um cara extrovertido, direto e que não tem medo do que poderá vir como resposta. Desafio 6 Abra o papo assumindo o que você sente. Nível de dificuldade, muito difícil. Benefícios, fortalecimento, observação, ecológico. Inicie um papo com uma mulher da seguinte maneira. Opa, tudo bem. Então, eu te vi dali e coloquei na minha cabeça que precisava te conhecer, pode dar uma risada leve aqui. Qual o seu nome? O meu é seu nome. Olha, nome dela, vou te contar uma coisa. Até bateu um medinho te olhando com essa cara de durona, viu? Pode dar mais uma risadinha leve aqui. Após isso, se cale totalmente. Não fale mais nada e só interaja novamente quando ela reviver a interação. Não tente reviver a interação em momento algum. Controle seu nervosismo em nível de energia. Eu sei que vai ser difícil. Este é o desafio mais difícil, na verdade. Mesmo que esteja aquele silêncio dos infernos e um clima estranho, a regra deste desafio é Você só poderá sair do silêncio quando ela interagir ou se você tentar se aproximar para um beijo. Qualquer situação fora disso te reprova. Desafio 7. Seja seu eu ou o futuro Nível de dificuldade, fácil Benefícios, fortalecimento Observação, ecológico Imagine-se no futuro, após ter conquistado tudo o que você sempre sonhou. Como você acha que seria a sua autoestima? Baixa Ou altíssima Pois é Nós dois sabemos que você seria simplesmente outra pessoa Extremamente mais confiante, mais viva Inabalável Saiba que este desafio é um pouco diferente Eu quero que você pare por 5 minutos e se imagine tendo a autoestima do seu Eu futuro, aquele que já conquistou tudo o que sempre quis Quero que você tente sentir a autoestima desse cara O que você irá fazer sempre que encontrar uma mulher que você considere muita areia pro seu caminhãozinho É, lembrar que você que é o prêmio Você Não ela Olhe pra ela da mesma forma que você imagina que seu eu do futuro olharia Não com desprezo Mas com a confiança de um cara que sabe que não receberá um não porque ele é valioso entre as mulheres Faça este exercício em todos os lugares possíveis Sempre que encontrar uma deusa na sua frente e se sentir pouco perto dela Esse simples exercício, quando executado dezenas Ou até mesmo centenas de vezes Literalmente muda seu modo de pensar espontaneamente algum tempo depois E o que acontece quando mudamos nossa forma de pensar? Mudamos nossa forma de agir Este exercício diário lhe trará uma dose de confiança necessária para realizar todos os seus desejos carnais Nenhum macho alfa que eu conheço se mostra pequeno perto de absolutamente nenhuma mulher Por mais que realmente ele se sinta por dentro Ele não deixa que este sentimento interno transborde para o ambiente externo Ele segura isso e ignora com sabedoria Sabe que é apenas sua mente fazendo um truque para que ele tenha medo de receber um não Seja um macho alfa Não se exponha ao medo criado pela sua mente Você é o prêmio Não ela Os 20 melhores assuntos Introdução Você já deve ter passado pela seguinte situação Abordou uma mulher e se apresentou e pouco depois de um minuto de conversa não sabia mais o que falar Criando aquele silêncio constrangedor e aquela sua cara de bunda Eu sei, é muito vergonhoso mesmo Por isso que é tão importante ter um assunto de sobra para poder estimular a conversação O cara bom de lábia tem sempre uma carta na manga na hora de abordar uma mulher ou até mesmo nos primeiros encontros Sendo essa habilidade um trunfo fundamental para finalizar a sua conquista e fugir do silêncio É importante lembrar que o cara que é realmente bom de lábia já vai ter na cabeça no momento do flerte Alguns temas que ele poderá utilizar para não morrer o assunto Obviamente alguns assuntos acabam por serem mais interessantes que outros Mas caberá a você identificar qual a melhor oportunidade para aplicá-los E saber mudar o rumo da interação quando perceber que não está tendo um bom resultado Algumas Observações importantes Temas relacionados aos interesses dela Você terá muito mais sucesso na hora de chavecar uma Mulher se conseguir engatar assuntos do interesse dela Para isso não custa nada pergunta o que ela gosta de fazer Assim, você terá um leque grande de opções de conversa para iniciar com ela Sendo muito mais fácil conduzir o papo durante horas Mostre que está interessado no que ela diz Pergunta sobre o dia a dia dela, o trabalho, estudos, etc. É uma forma de conquistá-la e criar intimidade Fique atento a tudo que ela disser e tente fixar o que você achar mais importante Como por exemplo, onde ela trabalha ou qual faculdade ela faz Lembre-se que se um dia ela lhe perguntar algo sobre ela e você não souber responder Talvez a desaponte bastante, dependendo do que seja Não faça uma entrevista ping-pong-ng Se ela é uma desconhecida que acabou de conhecer você Pode perguntar sobre onde ela trabalha ou estuda para iniciar a conversa Mas cuidado para não deixar a conversa se transforma numa entrevista ping-pong Ou seja, você pergunta e ela responde com um sim ou não E depois ela faz a mesma pergunta e você reponde também com um sim ou não Para não chegar a esse ponto, detenha-se em algum ponto do assunto e desenrole uma conversa Por exemplo, se ela fala que trabalha em lugar tal, você reponde Parece um lugar legal para trabalhar, você gosta de lá? Se for à faculdade, aproveite para saber mais sobre o curso dela Não deixe parecer que você está apenas tentando ficar com ela Durante a conversa é preciso segurar seus instintos de Macho, que diz para você agarrá-la de uma vez Esse momento é para você conhecê-la e seduzi-la mais facilmente Por isso, é bom não meter os pés pelas mãos Quando você consegue desenvolver um bom papo, conversando de forma inteligente Ela percebe que você não está lá apenas tentando beijá-la Aumentando consideravelmente suas chances de conquistá-la Analise cuidadosamente o perfil dela À medida que vocês vão conversando é preciso que você Identifique qual o perfil dela, para assim, encaixar o melhor assunto para conversar com ela Se ela se mostra bastante inteligente e estiver bem vestida, é provável que ela goste de moda Também cairia bem um assunto sobre tecnologia ou política, temas bem apropriados para as mais nedes Quais são os melhores assuntos? Música, música Qualquer pessoa gosta de música e gosta de conversar Sobre o tema Não é necessário que você entenda sobre todos os estilos musicais Mas saber de forma um pouco mais profunda sobre os estilos que as mulheres do seu interesse curtem Pode ser algo extremamente vantajoso para gerar interesse na gata Cinema É um assunto que muitos homens ignoram quando estão Falando com mulheres, porém mal sabem eles que esse é um dos melhores temas para se discutir com elas Uma dica boa é parar de assistir filmes de terror ou luta se você gosta E começar a assistir uns de dramas, comédia romântica, etc. As mulheres vão curtir um cara que pode conversar acerca dos mesmos filmes que ela gosta Gastronomia Independentemente se você é um chefe ou não, este é um bom assunto para se ter com uma garota A vantagem desse tema é que ele pode acabar em convite para jantar E acredite quando falo que na maioria dos casos isto acontece Bebidas Aprenda mais sobre preparo de drinks e sobre outras Bebidas mais requintadas como jeans e vinhos Mulheres que bebem adoram homens que se mostram entendedores do assunto E se você conseguir apresentar algumas novidades para elas, saiba que as coisas podem dar muito certo Futuro Este é um dos assuntos para conversar com mulheres que Não pode faltar quando se está paquerando O que você pretende fazer no futuro, para onde deseja viajar, quais são seus maiores sonhos Este é o momento de você mostrar a ela o que te move Capriche Astrologia Tudo ligado a destino e personalidade atrai as mulheres Aprenda um pouco sobre isso através de livros, pesquisas na internet e revistas Festas Pergunte quais os lugares, festas e eventos mais legais Que ela já foi Uma dica é tentar lembrar das piores festas também e tentarem rir a respeito Passado Atenção Não fale sobre relacionamentos anteriores Fale Sobre momentos inesquecíveis que você já teve Faça perguntas sobre os momentos em que ela se sentiu mais feliz Se ela tivesse uma máquina do tempo para onde ela iria, etc Lugares Se você conhece lugares interessantes ou já passou por Experiências memoráveis em algum local específico, que tal compartilhar isto com ela e iniciar um papo? Problemas sociais Conversa sobre os problemas que assolam o mundo Como, fome, desigualdade social, saneamento básico, etc. Isso mostra que você é homem com virtudes e preocupado com o mundo, além de demonstrar intelectualidade Livros As mulheres adoram ler livros, principalmente histórias Românticas Românticas Se você também gosta de ler um bom livro, este é um excelente tema para ser abordado Mas cuidado Entre neste assunto apenas se você gosta de ler também Curiosidades Se você conhece algo interessante, fale a respeito, as Mulheres adoram curiosidades Mas cuidado para não falar nada de nojento, preconceituoso ou aterrorizante e nem grudar muito nesse tema Você não é um apresentador de um programa de curiosidades Internet Sempre tem assuntos bombando na internet, seja um Vídeo, fotos vazadas de famosos, sempre há alguma coisa a se falar Então, se não tiver nada em mente, essa pode ser uma ótima forma de encontrar algum assunto atual Animais de estimaião Eles sempre rendem bons assuntos Pergunte se ela tem Animais de estimação e quais são eles Se você tiver, também fale a respeito Peça para ver alguma foto e elogie, tentando se aprofundar um tempo no tema Comente fotos Não é para você comentar diretamente sobre como ela está Na foto, e sim, sobre o lugar da foto ou algum objeto que você achou interessante Relacionamentos Pergunte quais as qualidades que ela valoriza em um Homem e quais ela não gosta Tente levar isso para o seu lado ao longo da conversa De forma que você tente expor as qualidades que ela citou ao mesmo tempo que demonstre que não possui os defeitos Pelo menos a maioria dos que ela citar Sonhos e objetivos Esse também é um dos assuntos para conversar com Mulheres que não pode faltar no momento da conversa Incentive-a a falar sobre quais os sonhos dela Quais são seus objetivos de vida A conversa certamente ficará muito mais agradável O que ela gosta de fazer quando está sozinha Entender o que uma mulher faz quando está sozinha Revela uma série de características sobre sua personalidade e seus gostos Tente se aprofundar nisso e captar algumas informações preciosas a respeito dela Técnicas de sedução Isso mesmo Pergunte o que ela acha sobre livros ou Vídeos da internet que ensinem sobre o tema Fale sobre suas experiências que deram errado e cantadas engraçadas que aprendeu Pode perguntar também qual foi a pior cantada que já deram para ela, por exemplo As maiores vergonhas que já passou ou simplesmente presenciou A melhor forma de vocês rirem juntos será através do Compartilhamento de algumas memórias engraçadas Que tal compartilhar aquelas suas experiências que na hora te causaram muita vergonha Mas hoje servem de motivo para dar algumas risadas Eu não poderia terminar este e-book sem te dizer algumas palavras que eu considero realmente Importantes para seu desenvolvimento pessoal Os temas que você viu aqui são, possivelmente, os melhores para você conversar com qualquer gata Isto é um fato Mas lembre-se que a forma com que você irá abordá-los é tão importante quanto eles Nunca, jamais force a barra fingindo-os conhecer profundamente Se você quer saber a melhor forma de abordar cada um dos itens que deixei aqui no e-book Estude sobre cada um deles e dê preferência aos que o seu alvo tem preferência Não tem nenhum mistério Nada é mais elegante e deixa um homem tão atraente quanto o conhecimento dele diante dos temas de interesse de uma mulher Tenha certeza que se você for feio, irá ficar bem mais atraente se descobrir o que interessa seu alvo e demonstrar um conhecimento além do básico sobre o tema Beleza? Ah, e outra coisinha Sempre atente-se ao momento de adentrar em cada tema Por exemplo, se o último assunto de vocês foi os melhores restaurantes que já foi, não faz o menor sentido você direcionar a conversa para animais de estimação, por exemplo, e sim viagens Como fazer isso? Simples Fale de um restaurante que você conheceu naquela sua viagem para tal lugar Em seguida, desfoque a atenção do restaurante para o local do restaurante e assim continue o seu papo Confie no seu potencial de criar conversas infinitas Treine seu tagarelismo E lembre-se que é só o começo E lembre-se que é só o começo